Olá, bom dia. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com diretores da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Às 11 horas, a presidenta Dilma recebe o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. E à tarde, Dilma Rousseff viaja ao Rio de Janeiro, onde visita a Fundação Oswaldo Cruz, instituição de pesquisa que está atuando no desenvolvimento de novas tecnologias de combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças associadas a esse vetor. E hoje também, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, e a diretora da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, Carissa Etienne, viajam a Recife, em Pernambuco, onde visitam, nesta manhã, o Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, para conhecer de perto as ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo brasileiro no enfrentamento à infecção pelo vírus Zika e as suas consequências. À tarde, essas duas autoridades e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, também visitam a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e concedem entrevista coletiva à imprensa. João Pedro Neto, direto do Planalto.